Quando seu filho chora ou fica doente, a primeira coisa que você, pai ou mãe, faz é abraçá-lo e sentir o que ele está sentindo, não é mesmo? Quando um amigo te pede uma ajuda, você pergunta, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Sentir e ouvir é o que faz a nossa experiência ser completa. Quem se isola dos problemas não acerta as soluções. Eu quero levar a todo o Amazonas a experiência de quem sente o que você sente. A verdadeira experiência é a nossa vida. A verdadeira experiência é a nossa vida.